Eu namorava, né? Já tava namorando há seis anos, quando a gente fez isso. Então, ele falou assim, eu não vou te impedir. Só que não dá, né? Eu não vou conseguir conviver com essa parada. Você vai ter que fazer um filme com outra pessoa. Eu não vou conseguir conviver com isso. E também, quem sou eu pra chegar? Ah, não vai fazer. Ele viu o valor, toda a negociação. Só que eu pensei, pô, se tem que ter um ator, por que não pode ser ele? E não tinham vendido essa ideia ainda, né? E era uma ideia real. E aí, eu avisei o dono da Brasileirinhas. E aí, ele falou assim, tudo bem. Só que eu vou montar uma cláusula aqui. Se ele não conseguir, a gente vai escolher o ator. Eu, nossa senhora, né? Vamos te chamar a roleta russa. O cara tem que criar uma vassoura, velho. Se a pessoa escolhe o Coisa, o Kid Bengala. Porra. Não, eu fico imaginando o escritório bem clean, né? Bom, acena um, chupeta. Aí, você vai tomar... Aceita um uísque? Pior que você não sabe. Acena dois. Não tinha isso. Não tinha medo de...